Oi amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, tudo bem? Se inscreve aí, curte, comenta e compartilha com todo mundo. Hoje o vídeo, nós estamos aqui na praia de Ki, eu vou deixar a localização aqui no mapa, tirei print, para vocês terem noção onde nós estamos. Eu estou aqui, cansado, porque estou carregando cooler com água, comida e essas coisas, que a gente vai passar o dia todo aqui. E essa água é muito calma, clarinha demais, então vou mostrar isso para vocês, o dia nosso hoje aqui na praia. Meu Deus, gente, é uma ilha isso aqui praticamente. É muito lindo. Gente, esse cooler está muito pesado. E o povo está ali na frente. Meu Deus. Jesus, é a minha academia de hoje, viu? Vou falar para vocês. Olha essa água. O povo vai para aquele lado ainda para ajudar. Meu Deus. Gente, não tem nem quem nessa praia praticamente. Olha essa água aqui, ó. Gente, que água incrível. De clara. Nossa, ela é super gostosa, super fresca. Meu Deus do céu. Não, gente, é incrível, né? Não adianta falar, porque tem que mostrar. Olha essa água aqui, ó. Meu Deus do céu. A gente está bem lá embaixo, tipo, bem no final da Flórida. Bem no final da Flórida mesmo. Olha, tem uns pontos mais escuros, tem uns pontos mais claros. Pelo jeito é rasa a água. Eu ia falar piscina. Caraca, que incrível. Vou falar um negócio para vocês. Isso que eu chamo de férias, viu? Olha, eu fui para Maui. Maui é sensacional também. E é um dos meus lugares também favoritos agora. E esse também deve ser um dos meus lugares favoritos aqui dos Estados Unidos, praticamente. Olha isso. Gente, que incrível. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. De presenciar essa beleza natural aqui, feita por Deus. E eu queria muito que vocês também pudessem estar aqui também, para poder sentir tudo isso. E tem quadra de vôlei ali, ó. Que legal. Dá para jogar vôlei, etc. Nós estamos ali, né? Perto daquela barroquinha ali. Não sei se vocês estão vendo. Provavelmente daqui a pouco a gente vem para cá, para entrar na água. Mas acho que a gente vai entrar na água lá, por enquanto. Depois, com certeza, eu vim aqui para gravar também para vocês. Gente, essa água, a gente tem que tomar cuidado, porque ela tem água viva. Dá até medo. Eu estou na parte onde nós estamos aqui, né? E lá do outro lado, é a parte um pouco, acho que é mais clara que essa ainda. Olha essa água aqui, como é clarinha. Caraca, que delícia. Ah, gente, a gente tem mais frita, suco, água, cheio do amido. E aí nós estamos agora aqui, para subir na praia, nesse spot. Aí tem aqui, ó, rede de vôlei, que a gente pode jogar vôlei daqui a pouco. Mas o vídeo que a gente vai, porque a gente quer ficar na água mesmo. E está todo mundo com fome agora. Agora são 11 horas. Gente do céu, a água é muito salgada, mas a água é clarinha. Então, tipo, eu não sei se vocês conseguiram ver aí, mas eu vi o frio cozido. Tomar uma ducha para comer alguma coisa, provavelmente. Ah, tem gente jogando vôlei aqui agora. O banheiro é ali, ó. Essa casinha amarela. Vamos ver se eu consigo mostrar um pouco para vocês. Meu Deus do céu, que dia perfeito. Mas eu estou exausto, eu estou muito cansado. Caraca, meu Deus. Eu podia ser rico, né? Para não precisar fazer mais nada e viver essa vida de pessoas ricas que viajam o mundo inteiro. Meu sonho. Quem sabe um dia, né, galera? Eu quero mentir para vocês. O banheiro não é esse aqui. O banheiro é esse aqui, ó. O chuveiro é esse. Eu pensei que era aqui dentro da casa. Mas é mentira minha. Ah, ali a banheira fazer xixi. Ok. Mas todo mundo faz na praia. Eu não fiz na praia. Enfim, vou tomar um banho aqui para tirar o sal do corpo. Ok, deixa eu mostrar para vocês. Eu não vi o banheiro aqui. Eu estou indo agora nele. Espero que não tenha ninguém. É, não tem ninguém aqui não. Mas é um banheiro simples. Não tem nada demais. Meu Deus do céu. Gente, eu estou muito queimado. Olha isso. Eu estou muito queimado. Eu acho que eu estou queimado. Pronto. Já troquei de roupa. Vou molhar até aqui. Coloquei uma bermuda verde. E já vamos sair, provavelmente, comer alguma coisa. Não tem nada. O half... É...